Recadinho rápido aí de um minuto na nossa criação de peixe em caixa d'água É o seguinte, quanto tempo leva o cloro para sair da água? Então pessoal, vamos lá então para responder essa pergunta aí pessoal Então normalmente o cloro ele leva cerca de 4 dias para evaporar do sistema de criação de peixe em caixa d'água, ou seja, da caixa Mas é o seguinte, quando você termina de fazer todo o seu sistema, você pode colocar qualquer tipo de água Água de rio, água de poço, água de rede Por que pode ser qualquer tipo de água quando você termina de montar seu sistema? Porque você vai precisar fazer primeiro o ciclo biológico para depois colocar peixe na caixa, tá bom? Então no meu canal no Youtube tem, coloca lá na barra do Youtube, como fazer ciclo biológico, beleza? 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 Beleza?